Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e o Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória no sábado à noite. Ao vencer o Fluminense por 2x1 no Mineirão, vamos aos melhores momentos do jogo. Leandrão, nos embalos de sábado à noite, esse passe açucarado do Arrascaeta e o Raniel mostrando mais uma vez que é decisivo, hein? Horário bom, né? Sábado, né? 9 horas da noite, horário bom. Bom pra quem? É, bom pra imprensa é bom. Paulo Roberto não acha bom, não. Ai, ai, viu? Quem bota um jogo desse 9 horas da noite no sábado, cara, acho que não tem namorada, não tem noiva, não tem mulher, não tem nada não, não é possível, não é possível. Mas, enfim, Cruzeiro fez o papel dele. Raniel bem, aproveitando a oportunidade, entrou em titular e fez o gol. No primeiro tempo o jogo foi muito... não gostei muito do primeiro tempo, não. No segundo tempo o Cruzeiro se comportou bem melhor e fez o papel, que era vencer. Tinha que voltar a vencer, voltou a vencer depois de seis jogos. Até depois o Mano falou disso, alguns jogadores também falaram. Mas eu acho que o foco mesmo está na quarta-feira, entendeu? Mas independente de... Acho que o Cruzeiro... Tinha que voltar a vencer, né? Pra não desgarrar muito lá da parte de cima, da tabela. Foram o quê? Acho que 11 mil torcedores que foram, né? Se eu não me engano. 14. 14 mil torcedores. Olha que gol contra esse. Que gol contra, é. E detalhe, o treinador perguntou se ele queria sair do jogo lateral esquerdo e falou que não. Que ele estava machucado, ele estava mancando. Não, não, vai lá e... E acabou fazendo um gol contra. Então acho que o Cruzeiro venceu. Tinha que vencer e venceu dentro de casa. Voltou a vencer. Então isso aí empolgo pro jogo de quarta-feira na Libertadores, que vai ser um jogo difícil contra o Flamengo. Mas o Cruzeiro venceu e isso que é importante. E o Mano fala, né, Paulo? Que o maior desafio dele é conseguir fazer com que os jogadores tenham a mesma postura nas duas competições, né? Porque está bem no mata-mata na Libertadores, então com uma vantagem boa em cima do Flamengo de dois gols. Na Copa do Brasil, classificado. Mas no Campeonato Brasileiro parece que o time dá uma caída e sábado parece que a coisa mudou, né? Porque a gente viu até no último minuto lá, estava o Thiago Neves dando carrinho, tentando segurar o resultado. Tem que mudar, né, Paulo? Porque não pode ficar distante no Campeonato Brasileiro, né? É, diante dessa situação que ele estava, estava muito distante. Agora com essa vitória ele melhorou bem, né? Já pra chegar no G6. Que eu acho que o foco dele, né, nem que do de Inter e São Paulo, né, que são a liderança. Eu acho que o foco do Cruzeiro é não distanciar do G6 ali, né? Porque não correr risco que a gente sabe, né, que as duas competições mata-mata ele não tem nada ainda, né, 100%. Agora é muito difícil, cara. O Cruzeiro está muito concentrado em Libertadores e Copa do Brasil. Tem uma boa vantagem já pra esse jogo contra o Flamengo. É muito difícil você focar jogador em três competições, assim, né? Até a diretoria também, todo mundo fala nisso. Até o Mano também usa muito time misto, mais no Brasileiro do que Libertadores e Copa do Brasil. Então, tirar isso do jogador é muito difícil, né? Porque comissão técnica, diretoria, torcida, né, querem, óbvio, ser campeão da Libertadores. Como é que você viu esse time sábado, Léo? O Mano, mais uma vez, poupou com os jogadores. O Léo não jogou, colocou o Murilo. Marcelo Hermes, no primeiro tempo, no lugar do Egito, depois o Egito entrou no segundo. Começou com o Raniel, depois ele colocou o Barcos. Como é que você viu essas alterações e o desempenho do Cruzeiro? O Breno, no primeiro tempo, parecia um time, em tanto quanto, afobado, né? Nunca viu muitos erros de passe, né? Acho que nunca viu, pelo menos nos últimos jogos do Cruzeiro, por mais que não estivesse com uma sequência positiva, errando tanto, né? Errou demais no primeiro tempo. Até o Mano falou isso na entrevista coletiva, né? E no segundo tempo, não. Já controlou um pouco mais o jogo, né? O Fluminense também perdeu algumas chances. Mas o jogo foi até de muitos erros dos dois lados, né? Tanto que dois gols-contras na partida, de erros individuais ali dos atletas, né? Do Henrique e também do lateral, do Ayrton Lucas, né? Mas eu acho que o resultado interessante, por conta de quebrar uma sequência que era negativa aí no brasileiro, seis jogos sem um resultado positivo, né? E também para deixar um clima um pouco mais de otimismo, apesar da vantagem já de quarta-feira contra o Flamengo, com certeza o torcedor quer, como vai acontecer agora, chegar no estádio sabendo que no final de semana venceu, né? Chega com menos desconfiança, apesar dessa vantagem já de 2x0. Bom, antes da gente ouvir o que o técnico Mano Menezes falou do jogo, eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar, disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira, eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim, cuidar do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam do tratamento dentário, procurem a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e façam um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Após a vitória sobre o Fluminense, o técnico Mano Menezes falou se faltou foco ao Cruzeiro em relação ao campeonato brasileiro. Isso que nunca faltou foco, na verdade é difícil mesmo, você jogar jogos decisivos no meio de semana, com regras diferentes, com regulamentos diferentes e manter sempre o mesmo comportamento, porque você não consegue fazer. Então, às vezes o jogador está lá, a vontade está lá, mas o corpo não obedece, o mental mesmo está mais frágil, você não consegue fazer uma preparação tão grande, porque ainda não recuperou do jogo anterior. Mas não falta vontade, nós não deixamos de fazer resultado no Campeonato Brasileiro porque nos faltou vontade, faltaram outras coisas no futebol, o que falta, falta para muita gente em determinados jogos. Por isso que a gente não conseguiu. Mas o time quer, e sempre que a gente puder fazer, a gente vai fazer, vai se entregar o máximo que nós pudermos para tentar construir a vitória. Às vezes não vamos conseguir, por outras situações, por mérito dos nossos adversários também, que a gente não pode esquecer que do outro lado tem alguém competente tentando fazer o melhor. Pois é, Leandro, criticava-se muito o ataque do Cruzeiro. O Mano até, uma hora da coletiva, ele virou e falou assim, o time fez gol hoje de novo, né? Fez dois gols hoje e tal. Você viu, está vendo aí, um crescimento nesse setor, você vê que o Cruzeiro começou a ter aquele equilíbrio entre defesa e ataque? Não, Breno, o futebol é assim. Às vezes o ataque não funciona, a defesa está bem. Ou então o meio campo não funciona, o ataque vai bem. Então é assim, o futebol é assim. E foi como o Mano falou, a cabeça do jogador não é que não está faltando vontade. Às vezes a concentração é diferente, completamente diferente. Por um jogo do mata-mata, igual o Léo falou, é a Libertadores e a Copa do Brasil. A parte da diretoria também visam muito a Libertadores. Então é isso que vem acontecendo no Cruzeiro. E a bola voltou a entrar, voltou a entrar e isso que é importante. Agora, Paulo, uma coisa que também chamou a atenção na coletiva do Mano, ele colocando sobre posicionamento do Arrascaeta. O Arrascaeta muito bem depois da Copa do Mundo e ele falou que até tirou uma foto de como que o Arrascaeta fica o posicionamento dele na seleção do Uruguai. Ele falou, eu quero que você jogue aqui. Tem que voltar pela beirada para fazer a recomposição e que o Arrascaeta está levando aquilo ali à risca. E o futebol dele só crescendo. É engraçado, porque Arrascaeta na seleção deixou a gente um pouco decepcionado, mas a gente até entende, porque é outro estilo de jogo, é outra situação muito diferente do que ele é no Cruzeiro. O Cruzeiro é o estrela, o camisa 10, é o cara que realmente constrói todas as jogadas e ele sabe da importância que ele tem, a torcida gosta dele. E o Mano achou o posicionamento dele certo, né? Então ele já faz aquilo ali com maestria, digamos assim. E bate muito bem na bola, né? Arrascaeta hoje, eu acho que é o principal jogador hoje do Cruzeiro. Tá aí, vamos ver a opinião então do pessoal de casa com a Ana Cláudia. Isso aí, a torcida cruzeirense parece estar satisfeita após essa vitória aí no Brasileiro. Giovani Augusto comentou parabéns para o Cruzeiro, que está fazendo um excelente trabalho, mesmo estando em três competições, o Kleber. Mano Menezes é o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. Rona Gonçalves, sabia que o Cruzeiro não ia decepcionar no Brasileiro. Vamos, Cruzeiro. Agora o Leslie, não só ele, como várias pessoas fazendo a mesma pergunta, vou mandar para você, Léo. Querendo saber se o Raniel não tem que ser titular. Todo mundo comentando que o Barcos entra e não faz nada. Qual que é a sua opinião? Eu acho que merece. Acho que esse jogo contra o Fluminense mesmo, deu mostras de que caso o Mano faça essa opção dele como titular, será algo merecido. Não sabemos se ele vai começar o jogo contra o Flamengo. No segundo tempo contra o Flamengo lá no Rio, ele já entrou e tinha ido muito bem. Tem aproveitado as oportunidades. Agora cabe ao Mano decidir se vai preferir um jogador mais experiente, como o Barcos, mas o Raniel, se for titular, não será nenhuma incoerência não. Agora, Leandro, eu tenho minha opinião. Eu acho que o Mano, por ser um cara muito estrategista e estar com uma vantagem de 2x0 em cima do Flamengo, eu acho que ele segura o Raniel para o segundo tempo. Porque é um cara que ele entra e muda a história do jogo. E coloca o Barcos ali, mais experiente, segurar, tentar cadenciar o Flamengo ali no primeiro tempo. Porque se ele precisar de alguma coisa diferente, em um placar, ele tem uma arma secreta para o segundo tempo. Minha opinião, você colocaria quem? Eu, se eu fosse o Mano, eu mudava tudo. Eu entrava com o Raniel. Para definir o jogo de uma vez. Aí depois botava o Barcos lá, para o Barcos tentar fazer o golzinho dele para sair esse peso que ele está precisando. Então, eu mudava tudo. O Raniel está merecendo, vai lá. Dá o máximo. Do mesmo jeito que você joga quando entra na segunda parte, entra agora no primeiro tempo para matar. E você acha que o Cruzeiro tem que começar esse jogo contra o Flamengo em cima ou tem que esperar o Flamengo para partir no contra-ataque? Não, tem que ir para cima. Já fez lá fora, tem que fazer dentro de casa. Até porque o Flamengo tem qualidade. Vai que o Flamengo faça um gol no primeiro tempo aí, vai incendiar o jogo. Então, acho que o Cruzeiro tem que ir para cima já para matar logo o jogo. Tá aí. Lembrando só que o Leandro falou que o Flamengo ia vir aqui só para passear, você lembra? Meu pensamento é esse. Está vindo vários amigos aí do Rio. Não sei o que eles vão fazer aqui, pô. Não tem praia aqui, né? Vão gastar dinheiro à toa. Não tem praia aqui? Não tem praia. Vai lá no Pampulha, tira uma foto lá da lagoa que é bonita. Já está definido para você então, né? Claro. Tá aí. Grande Leandro com seu otimismo. Agora eu tenho uma dica para você que gosta de reunir a família, os amigos e fazer aquele churrasco. Pessoal, seu churrasco com amigos ou familiares não será mais o mesmo a partir de agora. Conheça Gratar Churrascos e tenha a maior e melhor variedade de carnes nobres para saborear. Além de molhos e temperos para deixar o seu churrasco ainda melhor. Você ainda pode contratar a Gratar para fazer o seu evento corporativo. Informe-se pelo 36562046 ou pelo WhatsApp 975574095. Gratar fica na rua André Cavalcante, 388, no bairro Gutierrez. Passe lá e confira. Falou em churrasco? Gratar é o que há de melhor em carnes nobres. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota do Atlético ontem. Então sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho